Eu disse mãe, essas notas são suas, fiz meu dinheiro e meu nome nas suas E fala rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como remover o ban do modo CS Ranqueado, então deixa o like, tá me ajudando a compartilhar a nós E é isso aí, vamos lá Então rapaziada, como vocês podem ver aqui, minha conta tá banida Tô clicando no vai, ranqueado, não é possível encontrar a partida E agora eu vou ensinar pra vocês como desbanir Então vamos aqui, você fica aqui pra colocar o modo de jogo Aí você vem aqui contra o squad normal, você começa, essa é a sua partida Deixa eu estar aqui, porque a gente tá ruim, então é isso aí Mas eu aprendi isso aí, eu não vou ensinar no meu canal Porque ajuda muito aqui, porque às vezes você quer jogar, né Com seus amigos aí, e tá bonito Mas agora eu vou ensinar pra vocês como desbanir E aqui ó, logo quando começar, você quita da partida Você vai quitar da partida normal E aí você vai clicar novamente pra começar E vai quitar outra vez Pra tirar o ban, remover Então deixa eu começar aqui Pra eu quitar o start aqui Simplesmente vocês vão quitar novamente duas vezes E quando eles ficam no modo normal Deixa eu ver aqui, ó, começou Deixa eu começar Aí você esquita novamente E agora já vai estar desbloqueado o modo CS, rapaziada Simplesmente isso, agora você não vai ter que esperar 15 horas, um dia Porque é chato você tentar, né, jogar assim E tá banido Então é isso aí, ó Vou mostrar pra vocês aqui agora Vou mostrar pra vocês aqui agora Agora que desbanir Ó, vocês viram aqui, ó O que eu quitei, né Pra eu fazer esse vídeo aqui, ó Eu dava banido Eu dava banido Aí agora vocês viram aqui Colocam no contra squad No contra squad No CS enriqueado E clica E vai começar De boa Tá vendo? Você vê aí que funcionou Então deixa o seu like Tamo junto pra que é nós É isso aí Eu não vou jogar Porque tô lagado, né Mas é isso aí Desbaniu É E é isso aí Valeu Eu disse Mãe Essas notas são suas Fiz meu dinheiro E meu nome Nas ruas